Tinha me esquecido do seu charme. Tão poeril e ansioso pra me agradar. O bobalhão. Ela não mudou nada. Suas feições suaves, sua força terrena, será uma ótima esposa. Sônia, seja minha guia. 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 Mas... A chuva pelos tubos? Sobre a terra como um telhado. Sônia, seja minha guia. 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 Tchau, tchau. 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 Abre as asas, Suni. Tchau. 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 Me ajudem aqui. Seja meus olhos, Suni. Tchau. 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 O festival já começou. Tenho que falar com o rolo sobre o plano. O que vai ter falta? Deus é o melhor da nossa vitória. Lâmina fiada. 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 Vamos lá. Saco por Cristo! Costumavam sacrificar John Barlethorn para que a sua semente caísse sobre a terra fértil e a cevada crescesse de novo. Não ligo para essa bom papaganda. Só há um deus agora e ele nos dá tudo o que precisamos, nessa vida e na próxima. Como está seu pessoal? Recuperados e prontos para o que a noite reserva? A traição de Gerhild os abalou. Poucos se surpreenderam, só que seus atos nefastos tomarão um rumo tão brutal. Deixe isso pra lá. Estamos prontos. Pro que der e vier? Aguarde meu sinal. Quando eu abordar, Astrid, é a sua hora. Eu sou o seu machado, Eivor. Já vai cair a noite. Então será nosso momento de atacar. Não ligo para essa bom papaganda. Só há um deus agora e ele nos dá tudo o que precisamos, nessa vida e na próxima. Não ligo para essa bom papá. . . . . . . . . . Ae, tem você. Terrenóis compatíveis com armas sexas. Eu sei onde procurar a presença. Não deixe! Saia do meu caminho! Vamos em um um dois! Para trás, Cachorros Saxões! A lei de Essex é nossa! Os inimigos, fui todos! Aparece o grande confesso desse destino! Sigam no povo real! Ah! Longe de mim! É isso que fazemos! Trabalho e negocio! Nós saqueamos! Saqueamos e roubamos! Peguem a cerveja e as mulheres! Comeremos como reis essa noite! Tá sentindo mal, caruca? Para trás, Cachorros Saxões! A lei de Essex é nossa! É isso que você fazemos! Cachorros! A lei de Essex! A lei de Essex é nossa! Cachorros! 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 A lei de Essex! A lei de Essex! É isso que fazemos com escravos de Deus! Nós saqueamos! Saqueamos e roubamos! Vamos! Juntos, rapazes! Muitos, rapazes! Muitos, rapazes! A lei de Essex! Muitos, rapazes! O que você fazemos com escravos de Deus? A lei de Essex! A lei de Essex! Essa noite Sua morte É isso que fazemos com escravos de Deus Estão me rapigando Saqueamos e voltamos Você vem comigo Desista, Danestolo Guardas? Que infortúnio Me largue Pela paz, Diodin Você não engana nenhuma confiança Tire a mão de mim Vou desmaiar por puro temor disso tudo Altawek Altawek Os frases, de favor Guardas, guardas Não vamos nos descuidar Droga Que seja Você já é Deus não nos deixará perder Não, não vamos nos descuidar Não, não vamos nos descuidar Não vai aguentar muito tempo Tire a mão de mim, Danese mundo Dirstan Amado 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 Estamos seguros Acho Não é? Que emoção Meu coração disparou Agradeça por ainda bater Seus gritos atraíram metade dos guardas em Colchester pra cima de nós Eu queria fazer uma boa atuação Meu pai sempre dizia que eu era uma boa atriz Não vou negar seu entusiasmo Você não se divertiu nem um pouco Raptar uma princesa Agora vai pagar pelos pecados Raptar uma princesa Me empolgou-se Uma mulher luta bravamente contra seus raptores Mas o que farão comigo agora? Minha virtude está segura com vocês? Não está em perigo Se é isso que quer dizer Qual é, Edward? Você enfrenta os brutamontes de Alfred Mas treme com uma pequena provocação de uma donzela? Está feita E tudo que se coloca entre mim e meu lar agora É uma faixa esfumosa de ondas e sedimentos Você se saiu bem em rolo Você e seu pessoal Prontos pra zarpar? O filho de Loki agita as águas entre os litorais Precisaremos descansar enquanto aguardamos um tempo melhor Cuidado Os soldados de Alfred vão procurar por Astrid Mesmo se Pirsta não o fizer Agora não é hora pra essas preocupações, Eivor Vamos comemorar Vamos servir hidromel Birsta encontrará você a nordeste de Colchester amanhã Você conseguiu tudo o que o meu marido prometeu E mais Venha me encontrar, se quiser Longe desses danesses alegras Preciso achar Birsta Certamente está caçando de novo Sim Um estatagema digno do malandro Loki Sua ídum raptada por nós, meros mortais Estou orgulhoso Fizemos uma coisa boa por Astrid e seu lorde Talvez agora possamos ser felizes? Eu me senti jovem de novo E devo agradecê-lo Você acreditou em mim? Ora tenha sido um covarde Não cometerei o medo no erro Vá, olhos meus necessários Só tenho ver Vou tranquilamente Cruz Preciso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Este lugar Este lugar parece ser uma antiga adega O ar pede a vinho estragado Será que os barris ainda estão cheios Uma cavidade E aí 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 Me ajude Seja meus olhos E aí E aí O que será isso? Talhado e estripado por armas afiadas. Lâmina saxã, pelo jeito. O que você está vendo, Sunil? O que você está vendo? 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 Preciso me disfarçar aqui. 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 Preciso me disfarçar aqui.